O consumidor é hoje o nosso maior júri. Além de ser o nosso maior júri, é o nosso maior fonte de conhecimento de novas coisas que nós possamos fazer. E quando era só offline era mais complicado, porque as pessoas que achavam, lá está, não offline, não conseguiam, não tinham voz ativa. Mas pronto, depois isto também permitiu uma voz ativa, ou digital, permitiu uma voz também transversal e muito, muito grande, e que às vezes não faz sentido. Mas, quer dizer, mudou por completo este... Eu acho que é muito interessante quando analisamos o que é o paradigma, não é? O paradigma mudou, não é a forma, os mapas não dão, não respondem a estas questões. A maneira como fazíamos negócio não pode ser vista da mesma forma. Não estou a dizer com isto, não haja empresas que não faça sentido manter, até pelo próprio público que tem. Não estou a dizer isso. Mas é assim, porquê que nós vivemos na era das startups? Supostamente, os humanos, no geral, já estão satisfeitos com o que nós temos hoje. Porquê que as startups conseguem ser criadas? Eu consigo responder a isso. Porque há necessidades, não precisam ser documentadas. As startups só aparecem. As empresas ou as startups, em geral, só aparecem para resolver coisas que outras empresas não estão a resolver. E porquê que as empresas não estão a resolver? As empresas conseguem chegar lá, mas é assim. Em termos de transformação, em processo, vamos entrar no digital. O não saber fazer, o achar que qualquer coisa na internet nos resolve. Que resvala muito para esta iliteracia digital. Tchau. 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 Tchau.